Olá pessoal tudo jóia Leonel por aqui hoje um vídeo aí por dentro do laboratório sequência aí do serviço que a gente tá montando tá é parte 2 tá do amplificador linear tá esse é transistorizado pessoal que é inscrito no canal acompanha aí os amplificadores valvulados né esse é transistorizado a 40 80 a 10 metros uma KL 505 da RM Italy né essas novas pessoal estão vindo com o gabinete preto muito bonito por sinal tá a gente fez a desmontagem dela a gente tirou o painel da frente o painel traseiro né a gente fez as ligações quem não assistiu o vídeo um vou deixar aqui na descrição aqui embaixo o link para você clicar aqui assistir tá da gente preparando o gabinete enquanto o cliente tava providenciando o amplificador a gente tava preparando todo o chicote a instalação da fonte né ficou bem legal aqui o sistema de ventilação automático tem um sensor aqui em cima né tá posicionado aqui eu não coloquei ele na reta aqui do fluxo do ventilador porque a na hora que o ventilador entrar em funcionamento já vai refrigerar o sensor já vai desligar então eu coloquei ele ó é deslocado tá o fluxo de ar tá passando aqui e o sensor tá deslocado para cá para monitorar a temperatura do chassi tá do dissipador que a gente instalou aqui aos bornes né são dois bornes positivo dois bornes negativo já tem os capacitores aqui de filtro a ele já conectar o rádio ali eu tentei fazer algo bem compacto não é um amplificador tão potente como ele demos porém um aplicador transistorizado a as rmita ele tá vindo com o transistor mr f455 né as novas né mas é um transistor muito bom a o linear acabou rendendo a potência legal tá aqui no vídeo a na primeira parte eu havia comentado de por um arduino por enquanto ainda não coloquei aqui que eu fiz eu coloquei é um display que mede tensão corrente aquele fica trocando a potência né máxima consumida e o watts então quando tiver consumo de corrente ele vai me dar potência em watts tá aqui aqui eu tenho a chave amssb o pré-amplificador visto que a rmita ela tem a função de pré-amplificador e aqui a chave operação standby tá aqui a chave liga e desliga né então desligo aqui ele corta alimentação da fonte eu liguei aqui ele vai ligar a fonte né tá aí ó e aí sim o amplificador pode entrar em operação que que eu fiz aqui pessoal eu instalei alguns relês tá aqui embaixo tem alguns relês que fazem a comutação tá do linear e a comutação das escalas do galvanômetro porque aqui pessoal com a chave desligada ele fica aqui a vezes 10 então ele vai de 1 a 100 tá então ele vai trabalhar aqui até 20 watts né ssb até 30 a e quando a chave estiver ligada é vezes 100 então ele vai de 1 a 1000 watts então vai dar aqui os 400 watts do linear né aqui pessoal é um galvanômetro analógico eu aferi ele baseado num num vatímetro digital para chegar ao mais próximo possível esse vatímetro já serve de norte para o cliente tá monitorando a antena que ele vai usar então aqui ele vai ter a fonte ele vai ter o amplificador ele vai ter o ponto de energia para o rádio e ele vai ter o medidor de estacionária da antena dele tudo isso num aparelho só então é praticidade você ficar levando é vatímetro não precisa ficar levando fonte e tal já tá tudo a integrado ali eu coloquei um sensor strip line para fazer a detecção aqui de potência estacionária tá ficou bem legal é um equipamento básico tá pessoal não é um ldmos que vai fornecer 1000 watts né porém já é um um amplificador que vai dar uma potência legal quem conhece a rm italy kl505 essa não é a 505v essa é a 505 normal 505v tem dois ventiladores em cima essa é uma 505 normal tá o cliente optou por algo de um custo mais acessível para poder também não onerar muito no projeto tá a o gabinete é de metal bem interessante a gente colocou aqui uma ventoinha de proteção essa ventoinha maior puxa o ar frio de fora para dentro e eu tenho duas ventoinhas lá atrás pegando o ar quente né de dentro para fora então vai soprando o ar para lá normalmente pessoal quem viu projeto dessa carga eletrônica né para testar a fonte a gente colocou o ventilador aqui porque para mim tá é acompanhando a temperatura tá certo que tem um termômetro aqui né tem um termômetro aqui mas é só para gente ter uma noção né então vento o ar quente tá vindo para cá no caso do amplificador eu optei em colocar o ar frio entrando por aqui o ar quente saindo para lá porque se tiver soprando aqui a é legal porque o cliente vai ter a noção da temperatura porém se ele tiver utilizando o mic de ganho o vento vai sair na transmissão então foi uma sacada né foi legal a gente dar uma estudada aí junto né no projeto para não deixar escapar nenhum detalhe então aqui a gente pôs o ar soprando para lá para não ter perigo de sair o barulho na transmissão a tá na sequência aí vai ficar para o vídeo três mas eu já queria deixar um vídeo aí né pessoal acompanhar o andamento eu tô engajado ali naquele acoplador daiva né pessoal assistiu também recentemente e aquele acoplador aquela plaquinha dele é complicado viu pessoal eu tô atrás dos componentes dela né para fazer ela funcionar para depois a gente começar a restaurar então primeiro eu vou pôr ele para funcionar para depois a gente atacar ali nos pontos principais né mas enquanto o material tá chegando a gente vai atacando ali um pouquinho nesse projeto também a gente vai dando sequência no daiva né para deixar tudo em andamento não ficar é serviços atrasados né e ter vídeos aí no canal para pessoal tá acompanhando também aqui essa fonte é uma fonte de 80 a 80 amperes a um cooler só tá pessoal um cooler é uma dica você que quer ter uma fonte que não tenha ruído na transmissão ou ruído de recepção opte por fontes que tem a chave seletora de tensão tá tem umas fontes aí que é bivolt automático essas aí eu não recomendo porque vai dar ruído tá elas trabalham com apenas um transistor chaveador no trafo principal dela né na no transformador de corrente ali e isso acaba gerando um ruído violento fontes que trabalham com dois transistores bipolares já são é menos susceptível a gerar ruído tá mesmo assim a gente fez uma tratativa com é ferrites né ferrites iguais a este é capacitores também para tentar matar qualquer ruído que venha a querer escapar ou que venha pela rede elétrica também né então a gente tá tá fazendo aí uma um sistema de filtragem a gente fez também é filtragem na etapa que que vai ligar do rádio tem tem uns toroides ali também né então a parte de tomada de alimentação para o rádio também tá bem protegida e para ficar algo bem legal né bem prático e o cliente poder trabalhar aí sem dor de cabeça pessoal então só para finalizar o vídeo fazer fazer uma uma um teste aqui pessoal eu coloquei alguns resistores para atenuar também entrada do amplificador visto que ele no estágio 6 ele fica bem sensível né então eu coloquei alguns resistores ali tá como se a chave tivesse aí na posição 4 aí ele tá medindo escala baixa né 17 watts eu vou ligar aqui tá marcando aqui ó entre o 2 e o 3 tá em operação e vezes sem então é do entre 200 e 300 250 249 aí e aí e tá a estacionária aqui de 1.2 e ponto 3 ali tá é e aí é bem legal né aquele tem a opção a mssb onde ele dá um retardo né tá vendo dá para ver no barulho do relé aqui é o reboque mas tá show de bola, pessoal então tá aí uma prévia de como tá ficando o amplificador essas borrachinhas aqui, pessoal, é pra tampa não vibrar a tampa é de metal, né, então pra não ficar de repente vibrando, né, quando a ventilação acionar falando em ventilação, pessoal, eu vou só, aqui tá bem tranquilo, né, que eu só tô fazendo poucos testes mas eu vou esquentar com o ferro de solda o sensor ali, ó só pra gente ver, ó ventilação muito boa, viu ó aqui, pessoal, como eu encostei o ferro de solda, né ela já entrou, ela é rampa, tá, então ela já foi lá na máxima mas ela é bem gradativa e ela é bem silenciosa então é tranquilo, né, não é nada ruidoso só se ela aquecer demais, aí ela vai entrar na rotação máxima cabeamento todo feito, tudo amarradinho, né, tudo bem acertadinho então tá aí, pessoal, é, faço o convite pra você que não é inscrito se inscrever aqui em nosso canal acompanhar nossos vídeos em breve a gente vai tá postando aí a parte 3, né, o projeto finalizado bem legal, agradeço muito aí os amigos inscritos você que não é inscrito tá chegando no canal hoje, se inscreve aí só clicar no botãozinho inscrever-se pra você acompanhar pessoal, dá uma força, deixa o like aí é muito importante pra gente, né, ajuda bastante no canal agradeço muito as mensagens, né, os amigos inscritos espero que vocês estejam gostando do projeto, né, tá ficando bem legal logo logo a gente vai concluir ele, né, vai fazer o vídeo aí da parte 3 tá ok? logo logo também tem a continuação aí do acoplador Daiva, né aquele acoplador automático CNA1001, tá muito legal a gente tá fazendo uma restauração bem bacana logo logo vai ter vídeo aí no canal beleza? vou deixando um abraço que Deus abençoe a todos e até mais até o próximo vídeo, valeu!